ChuaZero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast, seu podcast de basquete. Tô na quinta-feira aí no YouTube ou nos seus... Como é que chama isso? Não sei o que é lá de áudio. Agregador de áudio. Agregador de áudio. Favorito. Favoritos. A gente tá lá, tá bom? Assiste, escuta, porque toda quinta-feira a gente traz gente muito da hora aqui, falando sobre basquete. Dentro da quadra, os personagens de dentro da quadra, de fora da quadra, tudo que faz o mundo da bola laranja rodar. Eventualmente a gente traz gente de outros esportes. Estamos falhando um pouco nessa missão. Muito. Confesso que essa é uma falha sua, porque cadê as suas amigas do vôlei? As minhas amigas do vôlei estão dando palestras e ganhando medalhas olímpicas. Isso é pra você, Fernanda Garay, que eu tô falando. Tô esperando você aqui em São Paulo, faz favor. Isso, tá bom. Então, já pensou pra você seguir as redes sociais do canal Churá, 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 Churá aqui. Olha lá, viu? A convidada tava preocupada que ia engasgar, eu falei que eu ia falar isso, mas eu ia enrolar tudo. Vai lá na playlist do Churá Cast, que tem muita coisa da hora, tem várias entrevistas, são horas e horas e horas de entrevistas. Tem quase 50 entrevistas neste programa, vale muito a pena. Siga as nossas redes sociais também, que passou aqui, rapidinho, Gabinejo e Jovanão de 12. A gente fala muita coisa legal de basquete e de habilidades. Siga as redes sociais da Live Esportes, também tem muito conteúdo da hora de vários esportes, automobilismo, surf, futebol, futebol feminino. Enfim, várias coisas, cola lá, muito da hora. É isso. E vamos, Guilherme, vai, faz o seu jabá. Faça o meu jabá porque a gente tem que falar... O nosso jabá. O nosso jabá porque a gente tem que falar da KTO, kteo.com, nossa parceira aqui. Apareceu aí o QR Code na tela, então já pega o seu celular, abre a câmera, aponta para o QR Code que vai te levar lá para o kteo.com. Faz o seu cadastro e no primeiro depósito coloque o código GIOVA. No código promocional lá, vai lá e coloca GIOVA, você ganha um bônus de 20%. Lembrando sempre, para se divertir, para dar um pouquinho mais de emoção nos jogos que você vai assistir, seja lá de futebol, de vôlei, tênis... Mas qual que é o lema desse... Não, peraí, judô, polo aquático... Judô, polo aquático, tem tudo lá. Mas principalmente... Tênis... Basquete. Basquete, tá bom. Basquete para você se divertir, kteo.com, nosso parceiro que está sempre aqui nos ajudando a trazer todos esses convidados maravilhosos. Ah, presente... Nossa, enganquei. Aí presente a nossa convidada? A nossa convidada hoje, hein? Ela é especial por quê? Ixi! Porque isso aqui... Ou você vai tomar esporra agora ou não sei. Não sei por quê agora. Não sei, Guilherme, você comeu direitinho essa semana? Ah, então você não vai ser mais fofo. Não, mas eu vou um pouco mais atrás porque, assim, é mais de 30 anos que eu conheço ela. É verdade. O irmão dela é meu compadre, né? Mas a gente tem o prazer de falar com ela aqui. E a Sara Tognetti, que ela é nutricionista, hoje principalmente do Paulistano, né? Mas é nutricionista da vida. Da vida é ótimo. Da vida, não sei. Seja bem-vinda. Bem-vinda, obrigado por ter vindo falar com a gente. Obrigada, obrigada pelo convite. Ainda mais vocês, né? Como o Gui falou, de 30 anos aí. Mais ou menos, né? Lembro... Com certeza. Lembro do Gui entrando no palio ou no ninho lá. Ele e os irmãos dele, pequenininhos, né? Tudo lá atrás. É bem daquela época ali. Eu também, então. Desde aquela época. É. E você jogou... Então, vamos começar dos prebordes. Porque a gente sempre traz... Todo mundo que tá envolvido aqui no basquete, de alguma forma, fez algum tipo de esporte. É raro isso acontecer. Alguém que não é do... Que tenha vindo aqui, que não tenha feito esporte. Não tô lembrado, não. É, nem o anterior. Ele jogou futsal. Foi o Cauê. Sim. Então, sempre tem alguém. Então, a gente sempre pergunta, como que o esporte entrou na tua vida? Primeiro, entrou porque o meu irmão também jogava basquete, né? Sim. Então, eu assistia o basquete desde criança. Mas, em casa, meus pais sempre incentivaram a gente. Então, a natação foi obrigatório pra aprender a nadar. E eu, a partir do momento que eu aprendi a nadar, que minha mãe falou assim, Ah, agora não precisa. Eu queria. Eu tinha sete anos. Eu queria ir pro vôlei. Aí, obriguei minha mãe por ir pro vôlei, né? Só que daí eu continuei na natação. Então, eu fiz muito tempo natação e vôlei. Então, eu competia toda na base da natação. E comecei no vôlei, vôlei. Fui me destacando porque eu era muito alta. Eu tenho essa altura desde os 12, 13 anos. Então, joguei vôlei lá em Terascaba, nos dois clubes de campo, Cristóvão. Joguei muito tempo lá. E acabei tendo que decidir, ou natação ou vôlei. Fui pro vôlei. E depois joguei fora também, né? Fui fazer high school, terminar, né? Pra aprender inglês um pouco. E acabei estudando fora também. Nisso, lá no interior, joguei federação, né? Do vôlei também. E fora eu joguei e estudei. Aí, acabei fazendo. Já comecei a nutrição lá fora. Ah, é que eu ia perguntar. Você começou a usar lá. Lá. Eu ganhei... Na gringa. Na gringa, é. É, eu fui... Como é que chama? Nutrition? Nutrition Dietetics. Ah, que chique! Gostei, entendi. E aí, comecei lá. Na verdade, eu já até meio sabia o que eu queria, né? Como eu fui pro sênior, eu já... Aqui eu já tava segundo colegial. Já sabia mais ou menos. E aí, lá, escolhi uma faculdade que tinha, essa área que eu queria. Então, comecei lá jogando no time de vôlei lá. Você conseguiu a bolsa jogando. Porque lá fora tem muito disso, né? É. De você jogar e conseguir pagar a faculdade. É incrível, né? É. Você ganha... Tem porcentagens, né? Tem... Tudo bem. Depende do que você ganha. Que nem eu, nessa daí, eu ganhei 100%. Então, eu ganhava moradia, livro, aula, comida. Ganhava até pros estrangeiros. Eles davam um valor também. Semestral, tipo, pra você comprar roupa de treino. O que você quisesse. Apesar da faculdade já dar tudo, tudo. Cada dois, três meses, você ganhava um tênis pra você jogar. Era tudo... E lavava lá. Tudo bonitinho. Que coisa era. E daí, fiz tudo lá, né? Já comecei lá jogando. E aí, você formou lá nutricionista? Não. Não. Eu acabei... Eu fiz dois anos e meio. Aí, minha mãe tava doente, né? Aí, eu acabei voltando. Entrei... Aí, trouxe as matérias pra cá. E terminei em Piracicaba mesmo, né? Na Unimap. Aí, eu finalizei o curso aqui. E deu pra aproveitar quase todas as matérias. Deu. Ah, dá pra fazer isso? Dá, né? Dá. É complicado. Você tem que mandar traduzir, você tem que ter um processo chato, mas dá. Eu consegui puxar bastante matéria. Mas, por exemplo, você consegue trabalhar lá fora, como nutre? Tipo, como é que... Eu sei que médico tem que... É, médico é... É, não, mas é legal, porque tem a ver com saúde, né? É! Eu sei que, tipo, é complicado. A medicina tem, a direito tem, a nutrição também. Tem uma... Como se fossem algumas matérias que você tem que ter lá, pra você também ter essa autorização. Então, tem que ter. E se você tivesse formado lá, você também teria que fazer algum tipo de avaliação aqui pra poder trabalhar também? Eu acho que é menos. Talvez, precisa ver a grade, né? Que aqui... Porque teve matéria que eu fiz aqui que nem tinha na grade lá. Então, às vezes, é só esse ajuste das aulas que faltariam. E aí, quando você quis fazer nutrição, você já pensou em questão de nutrição esportiva? Ou porque vai ligar, era uma paixão sua? Não, foi por causa do esporte. É? Com certeza, é. Tanto é que na faculdade, aqui no Brasil, a gente fez os estágios. Então, só que se passa por todos, né? Tem UAM, que é indústria, tem hospital, tem estágios de atendimento clínico. Então, tem vários. E tem um que... E aí tem a do esporte. E aí, eu lembro que eu estava no da indústria e... Gente, o que é isso da indústria? UAM, restaurante de... Dentro da... Entendi, entendi. Refeitório. Refeitório. Dentro de empresas, é. Tá. E eu não gostava, mas tinha que fazer. E eu lembro que a minha professora foi lá fazer avaliação e a nutricionista de lá, ela abriu, ela falou assim, não, ela fez super bem, fez tudo. Mas é muito claro que não é daqui. Não é essa área. Não é isso que ela quer. Aí a professora falou, a Sara já é do esporte, todo mundo sabe e pronto. Então, já, já era claro, já. Cumpriu esse daqui, passou pro próximo. É, vai, passa logo. Entendi, tem que passar por... Olha, tá aí uma coisa que eu não sabia. Eu também não. Tem, tem várias áreas. E... É porque a gente acha, tipo, que é só a pessoa que você vai no consultório, ela dá o que começa assim, tipo, não tinha me tocado. Tem, tem várias especializações, né? Depois que você sai, tem pra diabéticos, pra... Tem a questão clínica hepática. Escola, não tem? Pra infantil? Não tem? Tem, tem um estágio que é infantil. Exatamente. Porque na Manuela vem a Nutri, tipo, ela vai lá, ela que faz todo... Sim, tem. Olha, gente. Tem, que estágio. Entendi. Então, tá, apresentamos... A área da Nutrição. A área da Nutrição. Por quê? O que a gente tava conversando? Como a gente fala que a gente quer sempre trazer gente de outros lugares, a Nutrição, por incrível que pareça nesse país, é no esporte, tá? A gente tá colocando. Eu acho que não é só o esporte, não. É, na vida, né? Não vamos falar que todo mundo faz na Nutra. Faz na Nutra agora, que o wellness, sei lá, fitness, agora virou uma coisa com as redes. Agora, mas assim, 20 anos atrás não era nada disso. Eu joguei vôlei também, que nem você, em clube, e assim, eu nunca, se não fosse tipo meus pais, que foram ex-atletas, eu nunca ia ter passado pra uma nutricionista ou um nutricionista jogando. E eu jogava. Era uma criança que ia pra escola, ficava o tempo inteiro, voltava e treinava. O que foi? O que você sabe? Ah, não. E daí voltava, estudava. Então, assim, é um... E eu não tinha esse acompanhamento. E às vezes eu sentia que eu ficava cansada, eu fiquei anêmica. Eu fiquei anêmica, Guilherme. É verdade. Será que foi isso também? Eu tenho certeza que foi isso também. Ah, com certeza alguma coisa com a alimentação. Então, assim, tem uma coisa que é o acompanhamento largado, assim, sabe? Então, eu acho muito importante a gente falar, porque agora você tá trabalhando aonde? Agora eu tô no paulistano, no basquete já faz... Eu tô na sexta temporada já. Você era do basquete do paulistano? Isso, eu entrei pro basquete. Então, eu montei um projeto com eles, né, que eu ficaria a temporada inteira acompanhando eles. O projeto, ele era atendimento individual com o profissional. Então, eu tinha toda essa indicada. É bem individual mesmo, né? Porque tem muita variação também em relação à posição. Então, o pivô é muito diferente do armador, o ganho de peso. Então, eu peguei individual pra entrar ali, né, no clube. E a base, eu faço mais uma educação... Tava fazendo só uma educação nutricional. É claro, né, que o paulistano tem toda... A maioria da base vai subindo pra jogar no profissional. E aí, eu acabava pegando mesmo a base e fazendo individual, porque a base jogava muito. Ou entrava às vezes, ou então, chegava, né, o paulistano faz muito isso da base, né, busca, né, meninos pra trabalhar, pra, né, e... Então, chegava alguns meninos ou muito acima de peso ou muito magro. Então, eles já mandavam pra mim também. Então, a gente, eu já trabalhava com eles, né, venho trabalhando há muito tempo, assim, desde a base já com eles. É, então, a gente tá falando que, né, olha... Olha... E hoje, ainda, ainda, muitos times, acho que a maioria, não tem. Adulto, não tem? Não tem. Não tem. É... Eu acho... Eu nunca... É. Provavelmente, vai, ah, mas eu acho que eu nunca tive na minha carreira uma nutricionista contratada pelo clube. A gente teve com seleção, mas seleção é um período muito curto. Dá pra andar, né? É só uma variação mesmo, né? Então, você tá entrando num meio que nunca teve. Nunca teve. Muita resistência? Teve. No começo, até a minha avaliação, assim, que eu avaliava os meninos, eu tinha uma porcentagem grande, né, porcentagem de gordura maior. Então, eu até, como nutricionista, falei, nossa, porque na quadra você, né, eles são atletas, são profissionais. Sim. Então, eu tive, até a minha percepção também foi de, nossa... E no começo, assim, o primeiro ano, quando eu entrei, teve aí alguns primeiros meses, tinha um ou outro, né, do time que queria, que ficava me perguntando, que não, eu preciso, eu quero. E tinham alguns que... E é engraçado, porque a gente sabe, a nutricionista sabe quando faz e quando não faz. Como assim? Vamos falar mais sobre isso. É, fica a dica pros meninos que estão escutando. Que sentido! Você acha que você tá enganando? Exato. E porcentagem de gordura? Como é que é? Não, porque os que nunca perguntam nada, você sabe, não é possível que você entregue uma coisa que... Ah, já sei, fácil. Achei. Entendeu? Então, por isso que o Guilherme também, todo de olho, que não perguntou nada. Calma que eu tô começando. Eu nem comprei ainda o whey protein, creatina. Põe a tudo. Eu até hoje falei, aí, como você tá? Mas não, mas eu tô fazendo. Não, não vem, não tem nada a ver com isso. Ele gravou o videozinho lá, daí eu falei, acho que ele tá. Abre ela, me defenda nesse momento. Não, você, eu tenho o whey, você falou o whey, o whey tá lá, eu falei, tem em casa o whey. Tá bom, ainda não comecei. Não, não tá bom. Ah, então. Tá lá, então não comecei, creatina. Agora, gente, olha, olha, vem vergonhinha essa câmera aqui. Eu não tô tomando esporro de uma, tô tomando de duas agora, entendeu? Ué, querido, você que quis convidar ela, a gente só juntou forças, né? Volta, volta, vamos voltar para o basquete aqui, gente. Não, então, assim, os meninos que você consegue perceber que tem muita dúvida, que tem mais interesse, então esses com certeza estão fazendo. E eu lembro, no começo, vou até dar exemplos, né, que na época, quando eu entrei, né, tinha o Vitão, o Ed, e eles, eu lembro de ter atendido, passado o plano, tudo certinho, e você, aí eu ia no treino, é, tá tudo bem, tá, tá, seguindo, tô, tô, e todos, como todos, né? Tinha um ou outro que eu sabia que tava. E aí, deu uns meses, assim, aí cento os dois. Falei assim, cara, então, é mentira. Eu não tava, eu não tava seguindo. A cara de pau, gente. É, mas agora a gente quer, por quê? Eu falei assim, ah, é, eles falaram assim, porque assim, eles chegavam antes, treinavam pra caramba, arremesso e tudo, fazia tudo certo, os dois. Ah, mas não tô entrando, ah, não tô rendendo, ah, não tô, só falta acreditar em você. Então, falei, senta aqui, vamos refazer, refizemos tudo, e os dois entraram na linha, assim, que, e aí, é legal, principalmente pra gente, a gente começa a ver que daí começa a render, começa, é, muda, né, a, muda, né, o corpo muda, muda o rendimento, e, e aí eu falo que eles foram como se fosse um exemplo ali, porque muitos começaram a perceber isso. Então, foi puxando, sabe, então, assim, principalmente base que via, como eles tinham mudado, né, o Ed é mais velho, e ele tá super bem, então, assim, ele tinha que fazer aquela mudança, e, e você vê que a base agora do paulistano, é, observam, tem essa, esse contato, porque às vezes treinam com o adulto, ou assistem, estão sempre ali, então eles, eles veem essa diferença, então eles gostam quando eu vou atender eles, ou quando eles pedem, eles perguntam, eles passam, ah, eu queria saber disso, então, assim, começou a ter muito mais interesse, é, quando, é, começou a ter exemplo ali no, no, então, eu percebi essa mudança. Como sempre, né, sempre assim, né, sempre com técnico novo, né, sempre assim, sempre quando dois atletas ou um atleta incorpora e fala, não, vamos, vem todo mundo, né. O esporte tem muito isso, que é o efeito manada. É, né. Um faz direitinho, funciona, vai todo mundo atrás. Você pode ver, no, né, um esporte coletivo, ah, o pessoal chega na hora do treino, só na hora do treino, vai, faz o treino e vai embora. Aí um começa a chegar antes, começa a imersar. Você pode, pode perceber, começa a chegar outro e outra, você vai ver, tem metade do time já. É, mas, mas alimentação, uma parada que é invisível, assim, não é invisível, você vai ver depois o resultado no corpo, assim, beleza. E, e tem a questão, isso é um choque pras pessoas, cara, o atleta, é, quando ele come mal, é muito mal, assim, porque eu acho que como vocês treinam muito e, tipo, gastam calórico absurdo. Não parece. Não parece, né, tipo, a gente que convê, eu que convivo com o atleta, eu falo, gente, vocês não têm dimensão, tipo, é, é, o quanto, quão mal as pessoas comem. É, eu costumo falar, é, porque eu sei que nem chega, às vezes, atleta, né, nova temporada, chega, e chegou com uma contratação, porque tá indo bem, né, tá jogando bem, e eu costumo falar, tá, se você não tá, se você tá indo bem, comendo assim, desse jeito, imagina se você comece certo. Então, assim, se dá esse, essa tentativa, eu sempre, assim, eu, alguns que são um pouco mais difíceis, eu falo, dá um mês pra mim, vamos fazer um meizinho, vamos, só pra você, e a hora que sente, sente o rendimento aumentar, se sente melhor, tem mais controle de corpo, tem, cansa menos, né, tem menos lesão, então é muita coisa que a nutrição... E o sono também? Com certeza, é que assim, né, Gui, é, hoje tem até estudos, estudos que comprovam que o atleta, ele atleta, é, são três itens, né, o primeiro que é o treino, né, pra, é, em equipe, né, todo o treino, pra aperfeiçoar, e em segundo e terceiro, que são juntos, é o descanso, que é o sono, junto com a nutrição. Só que esses dois são fora de quadra, então eu sempre falo, o atleta, ele é atleta fora de quadra também. Então não adianta você vir aqui, fazer tudo, se matar, fazer três vezes mais que o técnico pede, ir pra casa, ir pra balada, é, beber, comer tudo errado. E não comer uma maçã, não come uma maçã. Exato, não come um verdinho, não come... Exatamente, você não vai, se você não descansar e não comer direito, você não recupera, você não adianta ir assim, ah, mas tá dando certo, tá dando certo porque você é novo. Agora, né, exato. Porque, mas, assim, dando certo... O metabolismo tá lá em cima, né? É, e vírgula, porque é aquilo que eu falei, se tá dando certo assim, imagina se fosse melhor. Você ia tá muito melhor. Então, é, eu sempre falo, atleta também é fora de quadra. Então, só que, assim, é uma coisa que a gente não tá vendo. Então depende de você, a consciência é sua, você tem, no paulistano, a gente dá todas as ferramentas, tá aqui o plano, é, o meu WhatsApp é a hora que quiser, vai na loja comprar suplemento, me manda, ah, esse aqui, o que você acha? Manda foto. Então, eu ajudo, tá tudo aqui na sua mão. Então, depende de você, depende do... É porque, desculpa, mas é porque o treino também depende dele. E eu acho que o atleta, em qualquer modalidade, acho que ali é a parte mais ativa, né? No sentido, levantar, vou levantar e isso com a senta às vezes ali, entendeu? Tipo, aquilo é visível pra ele. E ele acha que, tipo, ah, parou, parou. Mas acho que isso é um pouco da cultura do esporte nesse país também, né? A gente tem muito disso, da cultura de que o cara que é melhor, ah, não precisa treinar tanto, ah, não precisa se alimentar direito. Desde que ele vá lá e faça a sexta e ganha o jogo, ou desde que ele faça o gol e ganha o jogo pra mim, a gente passa a mão na cabeça dele. Só que isso a gente tem que começar a acabar. Porque não é o ganhar a qualquer custo. É o como ganhar, né? E eu acho que isso passa por essa questão da nutrição, do sono, do descanso, de... É a mesma regra pra todo mundo? É a mesma regra pra todo mundo, porque os privilégios já são dentro de quadra. O privilégio tá em você jogar mais minutos, em você ter mais responsabilidade, ter mais bola na mão. Esses são os privilégios do cara que é melhor. E não, ah, você não precisa treinar, ah, você não precisa se cuidar alimentando. Eu queria te perguntar, com que frequência você consulta os atletas durante a temporada? É uma vez por mês? Ou, ah, preciso ou vai? Tem também, o preciso ou vai, né? Tem muito... Eu sempre tô nos treinos, então eu sempre tô em contato com preparador físico, técnico. Então eu sempre, ó, e aí, tá alguma coisa? Ah, eu tô achando fulano muito cansado. Ou então eles me mandam, né, o WhatsApp. Eu entro em contato. Mas a avaliação que eu faço, porcentagem de gordura, ver se tá mantendo, ou quem precisa melhorar, né, ganhar, perder. A gente faz a cada dois meses, vai uns 45, 60 dias, pra saber como que tá. A consulta é quando logo que chega, né, a gente já monta, já faz um plano. Primeiro tem avaliação até do Fernando, né, da parte física, o técnico fala o que quer, tudo. E aí, eles me passam pra eu poder montar um plano, até pra saber se eles estão com um projeto, estão treinando a mais ou menos, né, quem vai fazer o que, pra saber e aí é passado o plano. E aí tem alguns momentos do campeonato que tem, assim, ah, vai ter 10 dias só de treino, não sei o quê. Então a gente consegue fazer alguma coisa a mais. Então, por exemplo, ó, tô achando que fulano ganhou muito peso, ou não sei o quê. Então a gente consegue também nesses periodozinhos fazer, ó, essa semana você vai fazer assim, 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 assim. Mas eu acabo muito no treino, conversando com eles, ou na própria avaliação, eu já tô reavaliando. Então, eu faço avaliação física, antropometria, mas ali eu já tô conversando como tá o treino, o que você tá sentindo, tá cansando, tá recuperando. Então a gente tem esse contato já mais direto, assim. E vocês colocam objetivos pra cada atleta? Ah, não, você tá com, sei lá, 15% de gordura, o nosso objetivo é baixar pra 12. Ou o cara que é mais magrinho, nós precisamos ganhar tanto quilo de massa magra. Cada um tem um, então depende da posição, depende... Normal, eu gosto muito de ouvir, não adianta, Sara, qual que é o melhor? Aí eu vou lá e peço, falo, como você tá sentindo com esse peso? Ai, tô pesado, tô isso, tô aquilo. Então vamos fazer até esse peso e abaixar essa porcentagem de gordura? Lá, o time inteiro, né, a gente colocou como meta ter aí de 10% pra baixo, 10% de gordura. E a maioria, é, assim, a gente tem 12, assim, mas é porque é pivô, mas todos ali estão, a gente tá segurando. E passou um pouco, ó, vamos baixar, então a gente consegue ter esse controle. E eles mesmos percebem, né, então eles já vão lá, nós tô sentindo pesado, falei, ah, vem cá. Aí a gente avalia e sempre sobe um pouquinho. E qual é a diferença, você falou já, tipo, depende da posição. Você pode explicar um pouquinho o que você espera de um pivô e de um... Porque a gente sempre fala dessa parte técnica, eu acho legal falar da sua parte, entendeu? O que que precisa. Que nem o pivô, ele tem que ter mais massa, né? Ele tá ali embaixo, ele vai tomar, ele vai, né, vai bater ali, é uma pegada, alguém sabe, ali é um bate que bate ali e tem que ser firme. Porque você vai, né, você vê até o Luquinha lá do Paulistano vive voando. Então a gente tem que ter, né, o pivô ali embaixo, tem que ter essa mais massa, né? Ele tem que... A porcentagem de gordura não que influencia tanto, ele não tem que ter, ah, 20% porque vai ter mais massa. Não, ele pode ter um peso mais alto, mas com uma porcentagem boa. De músculo, né, no caso, né? Exatamente. Então, assim, o pivô que tem 13% ali, tá tudo bem. Agora, o armador, ele tem que ser mais rápido. Então ele tem que ter uma porcentagem baixa, não muito leve, mas também não pesado. Porque ele precisa, tipo, mudar de direção muito rápido. Então quanto menor a sua porcentagem de gordura, mais controle do corpo você tem. Então pra ele é super importante ele ter essa porcentagem baixa. Mas tem questão de comida. Estou pedindo consulta. É mais proteína. O que você encaminha, assim? Tipo, o pivô. O pivô vai comer mais proteína? Eu não sei. Não, ele acaba sendo mais quantidade. Ah, quantidade. Tá, perfeito. Você entendeu? Não é assim, é o tipo de macronutriente. Não. É a quantidade que ele vai comer. É o que ele precisa. Porque tem muita gente que fala, ah, pra ganhar músculo é proteína. Não. Não, me explica mais. É. Não. A proteína, ela é importante pra gente, a gente tem, o melhor até é você ter uma, fracionar essa proteína durante o dia. Então, por exemplo, normalmente a gente come café da manhã, almoço e jantar com certeza tem proteína. Às vezes até no café não tem, mas tem que ter. Mas os lanches, né, sempre o lanche da manhã, o lanche da tarde, antes de dormir, é super importante ter a proteína, porque você tá mantendo a sua síntese proteica, a síntese muscular por mais tempo. Tá. Então, a reação da proteína, pra todos, né, até pra quem não treina, né, pra quem não tem essa perda de massa magra, é importante ter. Então, assim, até pros meninos lá, eu sempre, pra os outros atletas que eu atendo, é, normalmente eu dou um whey antes de dormir. Porque ele mantém essa... É que você tem que tomar? É que você tem que tomar? Eu não lembro agora! Ele não decorou, é porque eu não tava fazendo. Tô fazendo, não. Ah, gente. Ah, não tô doendo. O suplemento ainda não comecei. Mas ali, quando ele treinou, nem que ele jogava. Para! Não tô? Para! É, mas eram muitos, assim. Muito, muito. Então, porque eu vejo sempre assim, 90 gramas de proteína, 30 no almoço, 30, 30, 30. Que é o que todo mundo vê, entendeu? Ixi, e é porque tem o Igor que... Que... Todo mundo sabe. E aí, é muito doido isso, assim. Porque eu acho que a importância da gente falar de que você está presente num time, enfim, num clube, exatamente para não cair nas armadilhas de vídeos, de reels de um minuto e meio falando o que tem que tomar, entendeu? Então, eu acho importante isso. Porque eu já vi muito. E com mulher, a próxima pergunta que eu vou fazer, qual é a diferença que você tem tratando da atleta mulher e o atleta homem? Porque é um... A gente é outra coisa, né? A atleta mulher tem desde... Como eu pego também mais novinhas, né? Lá no clube que eu tô, né? Com o basquete, que eu tô há seis temporadas. E aí, eu tô o polo aquático, que é só masculino. Tem o badminton, o judô e o esgrima, que tem feminino. Ah, são biotipos completamente diferentes! Totalmente. Tive que aprender. E aí? É, você pega o esgrima, é um lado menor, um outro, tipo, muito maior, assim. É que não tênis. O lado de apoio. É, exatamente. Então, é bem diferente. É bem legal. Eu tô aprendendo bastante. Aí você tem que pesquisar, óbvio. Mas você tem que pesquisar tudo pra saber qual o tipo... Você tem que saber, é, o tipo... O que não funciona? O que funciona pra um armador e não vai funcionar pra uma pessoa da esgrima, por exemplo? É, você tem que saber, por exemplo, se ele... Qual é o tipo de esporte que ele tá? Ah, então, o judô, o judô, ele tem muita força, muita explosão, né? Rapidez, né? Essa explosão rápida. Então, você tem que saber do esporte. Cada, por exemplo, o esgrima também, ele tem... É uma... É muito rápido, né? Então, ele não pode ser pesado, ele não pode... Ele tem que ter um controle do corpo muito bom. Então, você tem que saber cada... O do esporte. Sobre cada esporte muda também. Não é tudo igual pra todo atleta. Então, que isso! E a partir de que idade, eu vi isso que você já tá... Peraí, da menina. Ah, desculpa, desculpa, da menina. Da mulher, da atleta mulher. Tipo, como é que é pra você lidar? Você tá com as categorias de base que você falou, né? Com as meninas. As meninas, elas buscam muito estética, né? Tem bastante. Então, elas têm muito medo da questão... Por exemplo, às vezes eu gosto muito, falando de suplementação creatina, né? Principalmente vai judô. O judô precisa. Você tem uma explosão. Você tem... Ah, mas ganha peso. Ah, mas... Então, é porque a creatina tem a fama de que você incha. Mas depende de pessoa pra pessoa. Ela é intramuscular. Então, não é nada que... Ah, eu tô ficando gordo. Não. A creatina, falando um pouquinho... Pode falar. Ela te ajuda... É como se ela potencializasse seu músculo. Tá. Então, você consegue carregar mais peso. Você consegue ter uma formação de ATP, que é a energia rápida melhor. Hoje, tem estudos falando até sobre cognitivo, memória. Então, a creatina é super estudada, é super segura. Então, você comenta, assim, pros meninos. Nossa, eu quero. Vamos, vamos. É. Não, vou ganhar. Na hora. A menina, não. Você tem que conversar. Você tem que convencer. Você tem que... E é verdade, né? Porque a mulher, ela tem a parte hormonal que você tem, que o inchaço tem. Eu já peguei atletas que estão começando, estão ficando menstruadas agora. Então, tem também essa humor. Então, você tem que trabalhar. Você acaba fazendo até um coaching nutricional com o feminino. Cara, eu... Eu queria até perguntar na questão desse período da menstruação. Você tem que mudar a alimentação? Você não teria que mudar a alimentação? A gente, assim, quando existe essa reclamação, quando ela... Porque tem que nem... Eu nunca tive problema, assim, de... Na minha época, na minha época de atleta. Agora... Eu nunca tive problema com o humor. Nossa, eu sou ótima. Eu sou ótima. Quando é que a Manuela vai começar? Que eu vou ter que começar a fazer um... Se sair de casa, né? Um contrato com um hotel, uma semana por mês. Mas, assim, nessa semana, a gente consegue introduzir alguns alimentos que dão um pouco de... Mais calma. É. Ou até a questão... Porque a mulher, ela busca muito doce. É fato. Não é? Obrigado. Tipo, o que que acontece? Eu sei exatamente quando... Na verdade, não. Mentira. A gente esquece. Porque o cérebro, o que acontece? O cérebro esquece? Esquece. É. E aí, eu fico... O que que é? Não, não, não. Eu como é doce. E eu não sou doceira, né? Não. Não sou. E eu fico... Nossa, eu quero um doce. Agora eu quero um doce. Aí, dá dois dias. Eu tô misturada. E eu falo... Gente, era o doce. Mas eu nem me toquei na hora, sabe assim? E é muito hormonal também. É um saco. E como é que faz isso? Tipo... E você tem que liberar o docinho. Não, eu libero. E assim, pra ser bem sincera, eu não... Dependendo do caso, mas eu não faço muita restrição, não. Por quê? Não adianta. E ainda mais, como são atletas, normalmente, eles não têm um problema de saúde. Eles estão ali pra aprender a comer melhor, ter uma saúde, até pra levar depois pra vida. Mas é pra rendimento. Então, não adianta. Aí, eles estão treinando, estão gastando uma energia que não adianta falar assim, ai, você não pode comer doce, você não... Não. Então, eu brinco, assim, com eles, né? Que quando, normalmente, eles vêm já comendo todo dia e tal, eu vou diminuindo, né? Eu até brinco, né? Do 7 a 1 da Alemanha, né? Que eu falo, né? Pra aí, ninguém esquece. É pra isso. É exatamente isso. Qual que é esse negócio do 7 a 1? Também não sei. 7 a 1, você pega 7 dias da semana. O ideal é você ter um dia onde você come uma refeição que você quiser. Livre, tá? Livre. O ideal, vamos dizer assim. Mas, é claro que o atleta, ele treina muito, ele tá os profissionais, tá o rendimento. Então, eu sempre falo, uns 7 a 2, 3, tá tudo bem. Só que é a refeição, não dias. Isso tem que ser bem especificado. Porque a refeição, quando é só refeição, você faz direito, tudo certinho, vai lá, come, depois você volta e não tem problema. Agora, se você começa a fazer o dia inteiro, então, sei lá, um domingo, você acordou, foi na padaria tomar café da manhã. Comeu um sonho, comeu um sonho pra começar, assim, magrinho. Pra começar o dia. Aí, você vai num churrasco. Aí, à noite, você come uma besteira. Então, o seu corpo, no dia seguinte, você tá com aquele peso na consciência? Sim. Aí, você vai, não, não como mais, não. Fica até sem comer o dia seguinte, come só salada, suco. E aí, dá dois, três dias, você não aguenta. O seu corpo pede. Por quê? Porque ele tá acostumado, ele tem aquela lembrança. Então, não adianta, eu não tiro. Eu peço pra que, se for um 7 a 2 ou 7 a 3, você tá fazendo certinho. Aí, você vai lá, eu sei que eu tenho um aniversário. Deixa pra fazer em eventos. Então, eu sei que eu tenho um aniversário numa pizzaria do meu primo. Então, você vai naquele aniversário e vai comer tranquilamente o que tá lá, vai aproveitar. Aí, pula algumas refeições e aí você pode ter a próxima. Então, assim, usa pros atletas. E a mesma coisa que a gente perguntou de doce. É isso, então, assim, existem os melhores horários, né? Pra você ter o doce. Então, eu sempre libero aí depois de um almoço ou depois de um treino. Então, ali você não tem esse problema, assim, quando é nesses horários, é melhor. É sempre a noite que a gente quer, né? Só que é a noite. Qual é o problema? Que fica escuro e aí você fala... Dá vontade de fazer um brigadeiro de panela e nem tirar da panela. E já comer quente. Por quê? Por que não pode ser de manhã? É, mas você sabe que isso é como você organiza seu dia. A sua alimentação desde o café da manhã vai te ditar se ali você... Ou seja. Ou seja, se você não tem uma alimentação com fibra, organizada, nutricional ali, principalmente fibras, né? De manhã, por exemplo, comer dois ovos de manhã ajuda na parte da saciedade. Então, toda essa organização, desde o dia, no final, você não tá morrendo de fome. Você não vai ter esses ataques. Então, é tudo organização, desde o começo, desde a hora que você acorda, pra você não ter esses ataques no final. Porque tem muita gente que aí, o que que acontece? Ai, não tô comendo nada, ai, não vou comer, como só salada e tal. Chegando no final do dia, quer comer a parede. Claro. E aí, ataca e aí vai. E aí, principalmente os doces, né? Que dá prazer, que enfim. Gente, eu tenho uma história de que eu queria comer a parede. Que eu tava... Eu fui pra uma seleção que não era pra eu ir. E aí, tive que ir e tal. Eu tava um pouquinho acima do peso. E aí, eu fui lá no nutricionista. Um pouquinho. Eu tava falando no nutricionista e falava, ó, vamos fazer uma cetogênica. Cinco dias. O que que é cetogênica? A cetogênica é essa. Não come carboidrato. Nada. Zero. Que é o role. Niente. Nula. Que é o role. Que você só fica com o role 30, que a galera fazia. Aí, ele falou, ó, só que é cinco dias. Você vai tá treinando. Pô. E ele falou, ó, os primeiros três dias você vai, ok. No quarto dia você vai começar a enlouquecer. E no quinto dia você quer morder a parede. Nossa, mas de ter feito. Sério? Parecia alguém que pegava pelo pescoço. Mas, mas deu uma secada. Mas aí, por que que você faz isso? Porque eu precisava dar uma secada rápida. E depois eu voltei na dieta e já começou. Entendi. A cara dela, essa aqui, não é legal não. Não, é. São estratégias. São estratégias. Tem muita gente que mantém como vida, né? Leva, né? Como rotina. Não sei. Principalmente pra atleta, eu acredito que não. Porque o carboidrato faz parte desde o preparo até pra recuperação. Sim. Então, agora, a gente teve a pandemia que parou tudo. E aí, por exemplo, eu fiz um trabalho com o Vitão, com a cetogênica, com o Ed. Mesmo o Ed tava já em outro time, mas a gente se falava. A gente fez, a gente conseguiu fazer estratégias, mudar. Porque existe, assim, a gente, a princípio, eu inicio essa rotina saudável. Essa educação nutricional pra eles aprenderem. E é legal que depois eles começam a entender e ficam perguntando, mandam receita. Essa pode? O que você achar? Olha o que eu achei. Não é bem assim. Eles começam a aprender do estilo de vida. E aí, mudando, quando você percebe que já tem essa mudança, que eles estão comendo bem, você consegue fazer estratégias. Então, o que foi que aconteceu com o Vitão, com o Ed, que eu consegui... Na pandemia, a gente fez uns trabalhos de estratégia. Então, a gente fez ciclos. Então, uma parte de cetogênica. Aí, aos poucos, a gente foi diminuindo o carboidrato, porque a cetogênica é tirar total. Então, a gente foi fazendo. Ele voltou com... Se eu não me engano, ele tinha 5% de... Voltou muito bem. Então, é... Mas, assim, ele não tava... Ele tava treinando pra se manter. Mas eu sabia do treino dele. Então, a gente foi fazendo. E é engraçado. Ele mandou mensagem também. Depois de um tempo, o Sarah me xingando que nem... Só que é um tempo, né? Então, é uma... Mas depois ele acostumou. Ele adorou, porque sentiu bem. Então, é... A nutrição dá pra fazer. É, e sempre com acompanhamento. Acho que é importante a gente falar. E tem agora uma moda, se você pudesse falar um pouco sobre... Para atletas mesmo. Que é o jejum intermitente. Que virou uma religião, né? Todo mundo faz. Todo mundo, de qualquer lugar, a pessoa fala, ficar tantas horas sem comer. Porque isso funciona pro atleta ou não? Eu tenho muito que atleta que até faz... Não fala que é o jejum intermitente. Mas, por exemplo, ah, eu treino de manhã. Eu não consigo comer antes do treino. Ah, tá. E aí, a última refeição dele foi o jantar. Ou foi a ceia que ele teve. Às noites, sei lá. Isso. Foi à noite. E aí, ele vem pro treino sem comer. O que que dá pra fazer? Tudo bem. Porque é difícil também a pessoa ficar sentindo aquilo, treinando, né? Vai treinar mal. Vai atrapalhar o rendimento. Então, a gente prepara o atleta no jantar. A gente consegue fazer com carboidrato. Fazer pra ele ter essa reserva de glicogênio. Que é no músculo. Pra que ele consiga treinar. A gente tá preparando ele pro treino do dia seguinte. Ele é tudo pensado. Pensado. Por exemplo, não adianta... Então, com a salada e frango. É isso que eu faço. Começa a salada e frango. E depois vai treinar em jejum. Você vai machucar. Você vai ter lesão. Você vai cansar. Você não vai ter o rendimento. Você sabe esse negócio de acordar cedo e não ter fome e treinar? Nunca tive. Nunca teve. Acordar e não comer. Mas eu acho que isso é mais coisa... Eu não sei. Não vou também ficar colocando gênero. Mas a mulher, geralmente... A mulher fica... Ah, eu não tenho fome muito de manhã. Não sei o que. E aí eu sempre lembro quando eu treinava... Pô, eu treinei até, sei lá, 19, 20 anos. Então, bem... Não é que foi para adulto e tal, não sei o que. Mas também, as meninas tinham a questão de não querer tomar café da manhã. E dois, ficava reticente em treinar braço. Tipo, superiores. Assim, mudou muito agora. Hoje em dia, tipo, você vê as meninas querendo malhar para ter o braço definido. Mas era uma parada que não existia, assim, sabe? E de não comer. Mas várias. Tipo, agora acho que mudou, graças a Deus, entendeu? Tipo, ir para o treino e comer um negocinho ali, só porque não quer... É porque tinha... É, estético. É, e é bom mudar isso, né? Ai, eu da mulher muda muito. É, muito, vai muito para o estético. E esse negócio da musculação também mudou muito, né? Alimentação e musculação. Porque, assim, todo mundo já... Vou fazer musculação, até mesmo no basquete. Lá atrás, tinha uma galera que não queria fazer braço. Falei, não, vai atrapalhar meu arremesso. Que? Você jura? Ou? Não, vai atrapalhar meu arremesso. E, cara, é o contrário. Você tem que fazer para você aguentar. Às vezes você tomar as pancadas, se desmarcar e para conseguir fazer um arremesso. Então, eu acho que esses mitos que vão caindo pouco a pouco, até mesmo com a alimentação. Qual o outro maior mito que tem, assim, de alimentação que é difícil de tirar do pessoal? Olha. Macarrão. Macarrão, eu sei que é um mito bom, assim, né? A pessoa fala, mas é muita energia. Mas não é muito açúcar também ali? Não, comendo no horário certo, na quantidade, é tudo você organizando. Você fica estressado com o macarrão, com você e com a sua filha. Você fica estressado. Mas porque gosta ou não gosta? Porque gosta muito. E aí ele fala, ai, comeu muito. Eu falo, gente, ela comeu um trocinho desse tamanho, a criança fica pulando, que nem serené pimpona. Já vai gastar. É, não é? Aí eu já queria... Porque se deixar, tá toda a refeição o macarrão em casa. É rápido, não é fácil? Mentira, eu cozinho, eu sei o que eu tô falando, tá? Aí, já que a gente é dentro de você, você vai pensando em alguns mitos aí. A questão, quando que é propício o adolescente, sei lá, começar a pensar na nutrição esportiva? Qual a idade? Não tem idade? Tipo, qualquer idade? Quando uma pessoa tem que começar, agora tem que começar a pensar no que tá comendo? Ai, eu já começaria de casa, assim, desde já começar a introduzir, porque o que eu recebo muito nessa idade, assim, dos mais novos é a questão do colorido no prato. Eu faço palestras e, explicando, né, eu faço muito palestra pra educação nutricional, pra base, tanto no clube, fora. E o que eu mais recebo, assim, é que, ah, mas eu não gosto, ah, mas eu não como, ah, mas já experimentou? Ah, e uma vez. Então, na verdade, né, eu falo até pra bebê, né, pra você falar que um bebê não gosta, você tem que dar umas 40 vezes ali, aquele nutrição, aquele alimento, de várias formas, né? Então, não adianta você ir até, principalmente, pra, como eu faço muita palestra pra quem quer ser um atleta, eu falo assim, ó, você não vai lá, você pegou a bola, você foi de primeira e fez a sexta? Você fez uma tabela, você jogou uma de três e caiu? Não. Você treinou. Então, a alimentação é treinada. É treinada. Então, você vai ter que, eu falo, faz estratégia, vamos lá, você vai pegar o arroz, você vai pegar, ah, não gosto, vai, você vai ficar bem pequenininho, misturar no arroz e vai comer, que você nem vai perceber. Põe no feijão, você nem vê. Põe, exatamente. Então, deu fome. Só tá de dieta. É. É uma queira, é uma cenoura, tá tudo bem, calma. Mas eu concordo plenamente no que você tá falando. Então, você oferece de várias maneiras. Sim. Então, tem, tem que achar uma estratégia, ah, então faz um suco verde, faz um, mas tem que introduzir desde pequeno. E aí vem também, né, do exemplo dos pais. Tem que ter. Tem que ter. Eu falo com minha irmã, minha irmã não come direito. Eu falo, Raquel, você tem que oferecer, você tem que dar, você tem que mostrar, porque eles vão ver você comendo, eles vão falar que é bom. Então, eu falaria que o certo já vem desde criança. É, mas eu digo assim, tipo whey, tipo... Ah, suplementação. É, também, sabe. Depende um pouco, assim, em relação, que nem whey protein, creatina, são suplementos muito seguros, tá? É claro que não adianta ver no Instagram, porque o fulano tá tomando e eu vou tomar. Isso nunca, tá? Mas, até porque tem idade, questão de você tá, como fala, desenvolvendo, você tá em fases diferentes. Então, você tem que saber. É por isso que o nutricionista faz milhões de perguntas. E questão de treino também. Então, depende do seu gasto calórico, depende da sua rotina. Então, por exemplo, whey protein, eu sempre tento, nessa, numa idade aí, até os 14, 15 anos, eu sempre busco ter alimentação, né, alimentos, buscando os macronutrientes, comida. Mas eu sei que hoje em dia você sai da escola 3 horas da tarde, que nem um louco pra ir treinar. A mãe leva, pega e aí não vai comer, vai. Tá? Então, beleza, vamos fazer um whey, deixa um whey na mochila e você vai tomar um whey com uma fruta. Então, você consegue fazer estratégias com esses suplementos. E tá tudo bem você começar aí com os 12, 13 anos, não tem problema, tá? É buscando ser uma estratégia, não sendo uma rotina já dele. A mesma coisa, a creatina, dependendo de como ele precisa ganhar massa, ele tá treinando muito, ele tá perdendo muita massa, então você consegue também introduzir. Depende. E do biotipo também, por exemplo. Tem gente que gasta muito mais energia, tipo, do que, nossa. Como por exemplo, né? Tá criança que come, 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 come e não engorda, vai, vamos falar. Exatamente. E aí tem que ter outra. Entra, entra desde hipercalórico. Mesmo os mais novos lá do basquete, né, que são mais novinhos. Existem aqueles que são desse tamanho gigante, que come, você vê que come bastante, independente de ser, come e não ganha. Então, a gente entra, eu entrei, o Brunão, do Paulistano, a gente teve uma época que eu fiz hipercalórico duas vezes por dia, quando ele chegou. O que é hipercalórico? Me dá um exemplo, assim, o que a pessoa come no hipercalórico? O hipercalórico é como se fosse um whey, só que ele é mais completo, mais calórico, ele é mais completo, não é só proteína. Tá, entendi. É só no whey, a comida fica igual, na quantidade de comida. A quantidade de comida, porque assim, às vezes, eu calculo, ele gasta tanto, que fica uma quantidade muito grande, o volume muito grande. Então, ele às vezes nem consegue chegar naquilo. Aí eu preciso entrar com o hipercalórico, aí eu coloco mais coisa pra completar, porque daí é só beber, é antes de dormir, é uma coisa, parece um leite de chocolate. Então, aí eles conseguem completar. Nunca seremos, Guilherme, nunca seremos. Tem dia, aí você vai fazer essa vantagem. O suplemento, ele tem esses assim, que são mais normais, mais simples. E tem, aí tem, os que já estão, já se alimentam bem, aí a gente pode pôr magnéia. Aí tem outras vitaminas que você completa, que aí é mais rendimento, mais específico, mais detalhado, que também tem, eu faço com os profissionais. E os pais, né? Porque você vai falar com a molecada, beleza, a molecada, alguns ali vão prestar atenção, vão querer fazer, outros não vão prestar atenção, mas aí você precisa dos pais. A recepção dos pais, como ela é? Eles compram a ideia, eles falam, ah, tá bom, eu faço qualquer coisa aqui do meu filho. Muito sim, muito sim. É que são poucas as palestras, por exemplo, que vieram os pais. Dá pra contar, assim, que eu prefiro, porque são eles que vão fazer. Então, não adianta, nossa, eu fiz com a ginástica, umas menininhas, menininhas, eu falei assim, elas não vão chegar lá e falar, mãe, eu quero comer. É difícil, né? Até a mãe acreditar, não, você, não. Então, quando eles estão ali, ou quando eu falo com eles, eles aceitam. Mas existe essa resistência, né, de adolescente, de, ah, não vou, na minha frente eles falam que sim, já tive consultas, né, eu sempre chamo o pai quando é consulta mais individual. E aí a mãe me fala, ele não tá, não tá fazendo, não tá comendo, não tá, porque ele tem essa resistência. Aí você fica tentando estratégia, põe no suco, faz aquilo que você chama individual. Mas é, tem adolescente que é difícil de entender. Eu acho que esbarra na cultura, que é também geral de comida. Você falou excepcional, a gente tá com a Manu, a gente teve, a gente também, com alimentação. Eu fui meio hardcore, mas no bom sentido, porque ele também não come muitas coisas. E eu falei, não, não tenho condição disso. E aí a gente, eu fiz o BLW, só que eu enfiava comida, e era isso, por exemplo, ela não queria... Seis meses. É, não, mas pra mais, porque ela era prematura, sei lá o quê. Aí ela, que nem, não gostou também de uma... Eu nem lembro do que que é, eu também, eu fiz em várias formas. Tipo, eu fiz não sei o quê, e nanana, e nanana, e nanana, e na minha cabeça não passa, tipo, a ideia de que uma criança não gosta daquilo. Ela falou assim, não é possível, você não gosta do feito assim, que nem a Manu tem um quiabo, que eu faço quiabo, a gente, uma vez, queimou o quiabo dentro da frigideira. Da frigideira, não, da sadeira. Da forma, não, 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 não. É, passou um pouco, mas assim, ficou um pouquinho mais, é o jeito que ela gosta. Eu fiz o quiabo, se eu corto ele em rodelas, não, ela não quer esse quiabo. Se eu deixo molinho, delícia, não quer também. Mamãe, eu quero aquele quiabo, então assim, tá bom, você tá comendo quiabo, mas tem que ser daquela forma, entendeu? Daqui a pouco eu vou tentar introduzir. Mas é isso que eu falo, tipo, vem, a minha filha come salada, a minha filha come fruta, mas assim, eu sei que vem, eu tô pelo menos facilitando a vida dela, depois, no futuro, tem as escolhas, tem as coisas, que é normal, como a gente fez. Mas acho que cai também sobre a responsabilidade. E a profissão atleta, eu acho muito importante você estar vindo aqui também falar sobre isso, que é muito maior só sobre a questão técnico, a base, o político e não sei o que, nananã. Várias amigas minhas que foram jogar nos Estados Unidos também, pra fazer uma faculdade, elas ficavam em choque. o que era o centro de treinamento, não só o centro de treinamento, de alimentação, de nutrição que eles tinham, de alimentação, dentro da universidade. Que eles tinham a sério, entendeu? Então assim, é levado a sério. Eu falei, acabei de falar, a gente tava falando aqui, eu falei, cara, é um milagre. Os atletas brasileiros ganharem medalha em Olimpíada. Porque assim, nem respaldo nutricional eles têm, cara. Como é que o maratonista, tipo, o maratonista, por exemplo, como que faz? Se não tem uma nutricionista, tipo, colocando estratégia de corrida, você pensa junto, come, toma um negócio aqui, não sei o que. É muito largado. E aí, sem o trabalho da noite, tipo, é 70%, gente. É, mas isso a gente, eu pelo menos fui aprender quase no final da carreira. Que a alimentação era tão importante quanto a musculação, em questão de ganhar massa. É, um depende do outro ali, né? Mas a gente não tava nada, a gente não tava lá. E eu testei musculação, me coloca em quadra, me coloca pra correr 50 minutos, não tem problema. A musculação não gostava, e aí ia lá, e não via resultado. Porque tinha a ver com a alimentação. E aí eu já volto lá pro profissional. Você sabe de mais algum clube do basquete que tenha uma nutricionista contratada ou um nutricionista contratado? Sei que o Pinheiros tem uma, um multidisciplinar que não é específico de, assim, ah, ela é desse esporte, desse esporte. Você, o atleta pode procurar. Eles tem, acho que é o CABB, alguma coisa. É, tem um centro que... É, centro de atendimento. E aí tem, tem psicólogo, tem de tudo ali, até onde eu sei. É, no Flamengo eu acho que é a mesma coisa, assim, também. É, ó, pensa, a gente tá falando... São os clubes olímpicos, né? É isso que eu tô falando, exato. São os clubes olímpicos que entenderam que, né, nesse lugar, tipo, da importância que são essas outras pessoas na vida do atleta, de qualquer modalidade, né? Mas eu não sei se tem, se acabaram de falar aqui, que não tem mesmo. Não tem, eu tô perguntando assim. Ah, então, mas assim, se você pegar, por exemplo, Franca, Franca, atual bicampeão do NBB? O Franca, como é do SESI, eu trabalhei no SESI. Ah, é lá, aí, ó, então pronto, aí, ó. O SESI, é até, o SESI, quando eu trabalhei, tinha uma nutricionista pra cada modalidade. Olha que legal. Então, eu fiz, eu trabalhei ali na Vila Leopoldina. E, então, tinha a Nutri do vôlei, tinha a Nutri do polo aquático, tinha eu, que era da natação. E, assim, era todo dia assistindo treino ali, presente. Era todo dia mesmo, a gente era quase batendo ponto mesmo. Viajava junto. E, sim, e aí, é que mudou, depois eles separaram. Mas, agora, o basquete, eu vi lá, eu vi porque eu vi vagas, não sei o que, né, de nutrição. Então, eles estão também em Franca, o vôlei, que tá em Bauru, agora, também. Então, cada, eles ficaram um tempo com a mesma Nutri viajando, fazendo, né, com um apoio aí um pouco mais distante. Mas, eu acredito que eles já voltaram pra cada modalidade uma nutricionista, sim. Ah, que ótimo. O SESI tem, é. Isso é bom saber, mas, porque a gente sabe que de outros times, por exemplo, eu não sei, por exemplo, São José é um time que tá de destaque agora, não sei se tem. Bauru, que tem história aqui, não acredito que tem. Não, os meninos que chegam, eu pergunto, ah, você já fazia? Não. É muito, muito raro o que fazia ou buscava fora. Então, eu tô vendo, assim, tá mudando, muita gente tá vindo aqui, os técnicos estão de adulto, estão vindo aqui falar, que o atleta, olha só, onde a gente tá, o atleta tá entendendo agora que as férias, não é férias, 30 dias, 40 dias. Não, e as férias é férias de cabeça. De cabeça. E que a maioria, a maioria, pega, sim, com uma semana, mas, assim, o resto treina particular, pega alguém pra treinar junto, vai lá pro próprio time, se tem contato, não sei o quê, e tem a questão da alimentação também, né? Então, a gente tá falando como longevidade pra um atleta, a alimentação aqui, eu dei o exemplo do Marcelinho Huertas, o brabo, tudo é que o brabo é uma máquina de qualquer coisa. Mas, ele fala que a alimentação mudou e ele, hoje, não tem dor, ele fala, eu não tenho dor. E ele tem 42. O Marcelinho tem 40, vai fazer 41 ano que vem. Quer dizer, esse ano, porque só quis sair de ano. E 2024! Então, 2024 aqui, você vê. Mas é isso, não é? Tipo, a longevidade passa pela alimentação. Então, o atleta quer jogar por muito tempo. Tem que ter. É alimentação. Tem que ter. Tem que ter, senão não aguenta, o corpo não aguenta. Você tem que ter esse preparo. Por isso que, quanto antes você começar essa educação na base, já vive, a gente consegue estender a carreira, com certeza. Mas, tem muitos atletas que já chegam, ou então, na verdade, que vão sair de férias, independente se vão ou não ficar no Paulistano, né? Eles chegam pra mim, a gente faz a última avaliação e eles já pedem um plano. Eu, normalmente, eu já passo um plano. Aí, aí, mas como que você vai fazer? O que você pretende? Ah, pretendo fazer isso, isso, isso. Então, eu já envio, eu já mexo no plano dele. É claro, assim, quando eles sabem que vão ficar ou não, eles já me mandam mensagem. Mas, eu tenho, quando eu, os que já passaram por mim, eu falo que sempre, sempre são meus. É, claro. Porque, vira e mexe, me mandam mensagem. Oh, tô cansada. Você acha que é assim? Sempre faz pergunta de suplementação, me manda mensagem. Ou então, eu deixo sempre até ativo o plano deles. E, é, outro dia, é, o Léo Mendel me ligou na pandemia. Eu tava na Espanha, não sei onde ele tá. Falou assim, ah, eu tô seguindo ainda o seu plano, tá dando certo. Então, assim, tipo, fazia muito tempo, ele me mandou mensagem. Posso te ligar? Então, assim, é, eles continuam fazendo. Ou então, me, me, quando vão mudar alguma coisa, eu tô me sentindo, eles me procuram. Ou eles, e eles sempre já saem com um plano, já, pras férias. E tem de procurado atletas de outros times? Porque, assim, o mundo do basquete, ele é pequenininho. Não, é, os que já passaram, sim. Não, os que já passaram, mas daí o pessoal fala, aí fala, não sei o quê. Ah, não, ah, mas eu trabalhei com a sala lá no Paulistano. Ainda, ainda não chegou. Não. Porque falta consciência pro atleta, porque assim. É, mas é porque nunca tiveram, mesmo assim, nunca tiveram. Não sabem a diferença. Mas por isso que os que já passaram, que não tinham, não sabiam de nada, que você começa até a ter um trabalho meio do zero, assim, com eles, desde suplementação, chegam ou não tomando nada, ou tomando tudo errado, ou tomando coisas que nem fazem diferença. Então, você ajusta e eles sentem a diferença. Eles sempre voltam, independente do time que tá, ou faz perguntas. Eu sempre deixo aberto, tipo, ó, me manda mensagem. Mas, assim, de fora, de profissional, não. Mas eu atendo muito, eu atendo particular também. Ah, é, fica perguntado. Isso. E a maioria são atletas também de outros clubes. Então, só que assim, eu já atendi vôlei do Pinheiros, handball do Pinheiros, espéria, basquete. Então, eu sempre atendi tudo quanto é lugar. E, normalmente, é base que me procura. Ah, maravilhoso. Não, pra mim. É muito bom isso. É, eu adoro. É daqui que estamos... Não, eu, eu, e assim, é interessante a gente falar isso, porque, por exemplo, um garoto, ou uma garota de 16 anos, vamos colocar aqui, começa a fazer esse acompanhamento nutricional, com 20 anos, você imagina, uma janela de 4 anos, a diferença que ela pode ter em uma atleta que não tá fazendo... Com certeza. É enorme, né? Que é o que a gente vê exatamente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, todo mundo faz, né? Tipo, sei lá, 90%, porque tem a estrutura na escola, na faculdade, enfim. E aí, a hora que a gente chega e fala, ah, mas como é que esses caras são assim, fortes, rápidos? Né? Ah, treina? Sim, treina. Mas tem esse acompanhamento. Tem. Tem o fora da quadra aqui. E se alguém quiser entrar em contato com você, tipo, vamos deixar o e-mail? Tem o Instagram. Tem o Instagram. A gente já pagou o Instagram dela aqui? A gente já pagou o Instagram dela aqui? Senão, põe aqui na descrição. Vai estar na descrição, aí pode entrar em contato. Então, você é atleta, faça esse favor pra você, porque eu acho que é muito importante. Comece antes, comece cedo. Né? Eu acho. Mas acho que o básico... Sei lá, duas dicas básicas pra um atleta. O que você falaria pra ele? Vai encerrar. Vai encerrar. Não, pra mim... Vai estar na tela. Ah! Tá na tela. Pera aí, pera aí, pera aí. Maravilhosa. Mas vai estar na... Vou colocar também na descrição. Isso. Ai, eu acho que quanto antes você começar, melhor. Quanto antes. E é... Experimente. Experimente tudo. Tipo, de alimentação. Não fica... Ah, eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo. Treine. Treine. O atleta tem que ser atleta fora de quadra. Então, a gente fala assim... Ah, de prato colorido não é frescura de nutricionista. Prato colorido é quanto... Cada cor tem um tipo de nutriente. Tem um tipo de vitamina, de mineral, de minerais. Então, se você faz um colorido ou durante a semana tem esse colorido, você tá ajudando sua imunidade. Você tá criando... Tem fibra, tem... Ali tem... O que tem de nutrientes ali, que eu falo, às vezes você treina o mês inteiro pra chegar, pra jogar o quadrangular, pra jogar o final, pra jogar... E você fica doente dois dias antes. Você não vai ter o mesmo rendimento. Então, se prepara. Então, não é só em cima da hora. Ah, então, vou comer mais carboidrato. Não, você tem que ter essa rotina. E a partir do momento que você cria essa rotina, não é mais uma dieta. Você acostuma, o seu corpo acostuma. Tipo, calma, dá tempo. Calma. A hora que o seu corpo acostumar com aquilo, é até difícil você sair. E aí você vai começar a ver o rendimento, a mudança. A mudança do seu corpo. Como o seu brócolis, cara. É, o colorido, verdinho. Você tem que tomar uma cara, não come brócolis. Cenoura. Tá sacanagem com a minha cara. Põe a cenoura no feijão. Cria vergonha nessa cara e coma suas verduras, tá? Então, tá bom. É isso. Mais alguma pergunta, Guilherme? Não, só agradecer. A aula que a gente teve aqui, que foi espetacular. A gente não falou. Só para essa apesagem, vai ser quando? Depois das festas. Depois das festas. Já vai ter acontecido. Então, aguardaremos aí, Guilherme. Não, eu estava falando que a gente sempre tem muita gente. Tem muito pai de atleta assistindo aqui. É muito atleta de categoria de base. E a gente gosta de fazer isso mesmo, de trazer esse debate, trazer os pontos importantes que é para um atleta. Então, só agradecer a aula que deu para a gente hoje aqui. Obrigada a vocês de me convidarem. Venha sempre. Aí a gente vem de novo para falar de outras coisas sobre nutrição. Porque esse programa foi... Coma suas verduras, meu amigo. É, o próximo programa a gente vai falar de Zion Williamson. E de Uemayamba. Como lidar com esses outros prospectos. É, exatamente. Nossa, deve ser muito difícil. Mas enfim, é isso. Obrigado, coração. Seja bem-vinda ao Showcast. E você vai ver mais ele. É, é isso aí. Então tá bom. É isso. Sigam as redes sociais. Nossas redes sociais aqui. Que a gente... Vou fazer um secadinho final, tá? As nossas redes sociais. Tem muita coisa bacana, da hora. O canal Showcast também. Vai na playlist. Eu já falei no começo do programa. Vou repetir de novo. Vai lá. Se divirta. Porque tem muita entrevista da hora. Acho que vale a pena. Ok? As redes sociais da Lives Sport também. Cola lá. Vai ver os programas que eles passam. Eles têm muita live. Muita coisa da hora. E a KTO, Guilherme. Exato. Siga com eles. Eles são maravilhosos. KTO.com. O nosso parceiro. Seu site de apostas. Pra você se divertir. Entra lá. Faz o seu cadastro. No primeiro depósito. Olha o QR Code na tela aí, Gabriela. Aê! Já aponta o seu celular aí pra você. Direto lá pra KTO.com. No seu primeiro depósito. No código promocional. Você coloca GIOVA. Você vai ganhar um bônus de 20%. Né? E aí você vai lá pra brincar, gente. Pra brincar. Dar um pouquinho mais de emoção. Nos jogos que você assiste. De preferência. Aposta no basquete. É isso aí. Valeu, KTO. Valeu, galera. Nossa, você gostou da ferramenta? Meu Deus do céu, gente. É isso. A gente se vê na próxima semana, gente. Tchau. Tchau. Eita. Estamos aqui ainda. A gente tá aqui ainda? Ah, porque tava o negócio de se inscrever. Se inscrevam. No canal. É isso aí. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.